E aí Tá no serviço? Tá? Então tem mais um né? Tem um e mais um É mesmo? Agora em janeiro acho que eu pego a outra Aí a gente gosta de comprar comigo É melhor, só que não é igual a GoPro né? A GoPro, muitas vezes que muda é a marca, mas a qualidade é igual a da... Você tem que comprar uma par delas, querido? É Eu vou comprar e tá vendendo, escreve ali a GoPro Entende? Porque é igual, o que muda é o botão Qualidade tudo igual É Tem Wi-Fi também E aí Boa tarde, pessoal No serviço aí Falou É... Enquadro Perdi o botão ali, mas não funcionou Eu vi eles né? Aí eu já liguei a câmera e aperti o botão Mas não começou a filmar, só filmou a hora que eu tirei o capacete que eu vi Tudo certo Tudo certo, vamo embora O moto tá com zika Ai meu deus do céu Tá foda Tá foda Isso aí Isso aí É verdade de rotina Tudo certo Liberado E a moto E a moto com B.O. Finalizar o vídeo por aqui Falou, falou Fui Fui